E se eu te disser que amanhã, na reunião do Conselho Deliberativo, marcada para as oito da noite, no primeiro andar da Vila Belmiro, e eu estarei lá, se eu te disser que nós conheceremos quem dá sequência ao péssimo trabalho de Andrés Ueda e quem realmente quer que o Santos mude, você vai acreditar em mim? Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou te contar, mas primeiro você se inscreve no canal e ativa as notificações para dar uma força para a gente, deixa o like e comenta, comenta bastante. Você quer descobrir quem é Ueda 2.0 ainda no Santos e quem está buscando mudança dentro do Conselho Deliberativo? Porque é importante essa reunião de amanhã. Eu deveria estar produzindo esse vídeo para depois do jogo, mas depois do jogo eu quero falar com vocês sobre o jogo, detalhes do jogo, bastidores do jogo. Então eu já vou logo soltar essa aqui. A sugestão da Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos, que analisou documentos, a defesa de uma gestão temerária de Andrés Ueda, José Carlos de Oliveira, que era o vice da Goberto Oliva, Renato Ragupian, e parece que o Rafael Leal vai sair ileso dessa, porque acho que se desligou do Conselho do Comitê de Gestão antes do fim. A sugestão é pela expulsão do clube. Presta atenção nesse vídeo que ele é importante. É pela expulsão. Pô, geralmente quando é assim os caras votam em bloco. Ó, quem é a favor, fique como está. Tipo, né? E aí tem gente que levanta a mão timidamente assim, que não é a favor e tal, mas não. Já foi solicitado para o presidente do Conselho, Fernando Acaoi, e o voto será nominal. O cara vai ter que ser chamado no púlpito a falar, sim, a favor da sugestão da Comissão de Inquérito e Sindicância. Sim, a favor da expulsão. Não contra a expulsão. Sim ou não. Ali você vai ver já quem ficou da geração Ueda, que ajudou a rebaixar o Santos, e quem está realmente querendo mudança. E quem está querendo realmente mudança, não é que está feliz com a gestão do Marcelo Teixeira ainda não, tá? Calma. É isso, tá bom? Então nominalmente nós vamos conhecer. Sabe qual é o grande detalhe? Eu fiquei sabendo que o ex-presidente, o presidente que rebaixou o Santos, ameaçou que se for expulso do quadro associativo do clube, olha só a arrogância do cidadão. Fiquei sabendo disso. Se alguém quiser me desmentir, eu sei que o presidente, o ex-presidente, virava até o rosto para mim. Eu sofri bastante perdendo o canal por causa das críticas que eu fazia à antiga gestão e que se confirmaram depois com o rebaixamento, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Graças a Deus eu tenho vocês aqui lá no Issa da Santos, a gente está bem, está forte. Ele ameaçou retirar os 30 milhões de reais do founding, que ele foi o único que deixou, porque ele pagou os amiguinhos Walter Schalke aqui, inclusive não sei por que não está nesse lance da expulsão. O Berenguer, por que ele não está nesse lance da expulsão? São só os que terminaram a gestão, é isso? Os que pularam do barco não podem ser, porque não foi só o ano passado, foi uma sequência de anos, né rapaziada? Muita gente envolvida aí. Então todo mundo que tinha dinheiro lá tirou, ficou só o Rueda. E o Rueda falou, ó, eu vou manter aqui e tal, porque deixou com dívida e tal. Ele está ameaçando tirar o dinheiro dele lá do Banco Safra, né? De sair como avalista se for expulso do quadro associativo do clube. Gente, aí eu fui checar, falei, pô, ele pode fazer isso? Não. O Santos pegou um empréstimo no Faldi para pagar 13º, férias, salário de janeiro dos jogadores no início desse ano, na transição da gestão, que estava tudo atrasado. Não tinha dinheiro em caixa para pagar. O fluxo de caixa não pagaria, não bancaria. Aí pegou no Faldi. Tanto é que o presidente Marcelo Teixeira na transição falou, ó, se vira. Ele vai ter que se virar, compromisso dele, teve que pegar. E o Santos está pagando devagarinho. O que que serve? O Faldi foi criado pelo Rueda, fundo de financiamento coletivo. O cara coloca dinheiro lá e o Santos pega, deixa o dinheiro rendendo lá, parado lá. Capitalizado e o Santos pega empréstimo a juros menores que o mercado para poder movimentar o fluxo de caixa. Como o Santos já pegou empréstimo e está pagando, está honrando, tá? Não tem como ele tirar o dinheiro dele de lá. Então é uma ameaça sem funda. Mais uma situação que ele quis criar para tentar a expulsão do quadro associativo do clube. O que vai ser inevitável, pelo que eu fiquei sabendo. Mas tem gente que vai faltar. A reunião é híbrida e presencial. E tem gente que vai faltar na reunião. E eu vou falar o nome de cada um deles que faltar. Tem gente que pode dormir na reunião também, né? Dormir e acordar de repente. Falando e tal. Sim, não, não, sim. Sabe? O conselho passado do Santos ficou marcado por cada coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Ainda tem a ameaça do ex-dirigente de tirar o dinheiro dele de lá. Mas ele não pode tirar. O Franco não vai aceitar que ele tira o dinheiro de lá. Porque tem o financiamento com aquele dinheiro de garantia. Aí o Santos está pagando. O Santos está deixando de pagar. Não há uma vingança. Eu não vou pagar. Deixa tomar o dinheiro lá porque ele cagou tudo, não. Mas, pô. Querer se vingar desse jeito. Querer evitar uma expulsão. Olha. Poderia ter evitado tudo isso. Se eu ouvisse pessoas mais inteligentes. E não pessoas que o senhor colocou para lhe ajudar no comitê de gestão. Se eu ouvisse o vice-presidente José Carlos, que é uma pessoa inteligente de Santos. E eu lamento muito por ele estar nesse balaio aí da expulsão. Lamento muito mesmo porque é um cara decente. Um cara que enfrentou o Rueda durante todos os anos ali. Até quase chegaram em vias de fato. Em vias de fato no CT Repelé. Tá? Lamento muito por ele. Mas ele está nesse balaio. Para evitar. Cada um que arque com suas responsabilidades. O senhor rebaixou o Santos. E, pelo que avaliou a comissão de inquérito de sindicância. É gestão temerária. Pelo estatuto. Que vocês mudaram. Passível de punição. E a punição é expulsão ou inegibilidade. E, pelo visto. A sugestão é pela expulsão. Fuderam a gente? Agora segurem a bronca. Tá? Mas eu lamento, repito. Pelo vice-presidente da gestão passada, José Carlos. Que é um cara muito correto. Foi um dos poucos que brigou. Que remou contra a Maré. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.